Estás a ficar doentinho? Que giro, olha bem para mim Às vezes isso já são chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruka 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 Sou o Ruka Sou eu! O dia de São Valentim do Ruka Numa linda manhã A mãe preparou ao Ruka e à Rosita Um pequeno almoço super especial Aqui tem! Bom proveito! Obrigado, mãe! Olha, Rosita, corações! Pois é, Ruka Hoje é um dia muito especial Obrigada! São lindas! Fazes anos hoje, mãe? Não, Ruka Hoje é o dia de São Valentim O Ruka lembrava-se do dia de São Valentim Ele tinha ido a uma festa do dia de São Valentim no ano passado Em casa do Luís É o dia em que as pessoas dizem o quanto gostam umas das outras Mas tu estás sempre a dizer isso à mãe Sim, mas por vezes também é bom demonstrá-lo Com flores ou um cartão Também temos uma coisa para ti e para a Rosita Feliz dia de São Valentim Agora todos têm o cartão do dia de São Valentim Obrigado, mãe! Obrigado O Ruka gostou muito dos seus autocolantes Mas queria saber quem era o menino com o arco e a flecha Quem é ele, pai? Esse é o Cupido A missão dele é voar e destruir amor pelas pessoas Usando o seu arco e flecha Cupido? Rosita! Talvez seja melhor por agora guardarmos os autocolantes E acabarmos o pequeno almoço Boa ideia E Ruka, não te atrases para o infantário Ouvi dizer que prepararam um dia de São Valentim muito especial A sério? Que bom! Alguém sabe dizer-me que dia é hoje? Sim, Ruka? É dia de São Valentim Pois é E hoje vamos fazer cartões do dia de São Valentim para todos os colegas da turma Sim! Poderão todos decorar cartões para depois darem um a cada colega Quando estiverem todos prontos, pômo-los nestes sacos de papel E todos poderão levar os seus para casa O Ruka estava a divertir-se muito a fazer os cartões de São Valentim Ele gostaria que todos os dias fossem dias de São Valentim O meu é para o meu melhor amigo Olha, o meu também Bonito desenho, Luís Hum... De repente, o cartão de São Valentim do Ruka já não lhe parecia assim tão especial Eu gosto muito do teu cartão Obrigado! Ao saber que o Luís gostava do cartão O Ruka sentiu-se logo muito melhor Especialmente porque o cartão era para ele Fantásticos! Quando estiverem acabado, podemos começar a distribuí-los Já acabei Eu também Um para a Elisa Agora o saco de papel do Luís E já está! Muito bem! É a tua vez, Ruka Precisas de ajuda? Não, obrigado, menina Martins Eu consigo sozinho Feliz dia de São Valentim, Clementina Um coração enorme para ti, Elisa E agora para o Luís, o meu melhor amigo Oh, não! O saco de papel do Luís era o último E o Ruka já não tinha cartões Não encontrava o cartão que tinha feito para o Luís em lado nenhum Passa-se alguma coisa, Ruka? Não encontro o cartão do Luís Acho que eu perdi, menina Martins Oh, céus Que me dizes A lanchar-me-se agora E enquanto a turma come, tu voltas a procurá-lo Mas e se eu não o encontrar? O Luís é o meu melhor amigo Tenho de lhe dar um cartão Podemos sempre fazer-lhe outro Sim! Ajuda, menina Martins! Claro que sim! Deixa-me ir pôr a turma a lanchar E juntos fazemos outro A menina Martins tinha bolinhos especiais do dia de São Valentim para todos Mas o Ruka estava demasiado ocupado para comer Está mesmo lindo, Ruka! Obrigado! Mas ainda quero juntar mais uma coisa Claro, eu ajudo-te a fazer isso É o de Luís Ele vai adorar Vê o teu, Luís Esse é o meu Gostas? Sim! É o de Luís Obrigada, Ruka Feliz São Valentim, Luís Feliz São Valentim, Ruka Ruka e a chegada da primavera O inverno estava quase a acabar A primavera estava a chegar E a neve estava a derreter O boneco de neve do Ruka também estava a começar a derreter O Ruka decidiu arranjá-lo O Ruka decidiu arranjá-lo Agora está muito melhor, senhor boneco de neve Ruka! São horas de almoço Já vou E eu volto depois do almoço Depois do almoço O Ruka estava pronto para brincar mais na neve Mas esperava uma grande surpresa Oh, não! O Ruka ficou triste por a neve ter derretido Ele gostava muito de brincar nela Oh, não! Olá, fofinho O que aconteceu? O meu boneco de neve derreteu A neve desapareceu quase toda Que pena, fofinho Mas sabes o que isso significa? Que a primavera chegou Não gosto da primavera Gosto do inverno Mas há muitas coisas giras na primavera O tempo aquece Os dias são mais longos As flores começam a aparecer Flores lindas Hum... Por que não tiras o casaco, querido? Vou guardar todas as nossas roupas de inverno Só precisaremos delas no próximo inverno Mas o Ruka não queria guardar o casaco Ele não queria que o inverno acabasse Não Eu vou brincar mais na neve Obrigada, querida O sol era quente e agradável Sabia bem O que se passa, filho? O meu boneco de neve derreteu Toda a neve está a derreter É o que acontece quando a primavera chega Não quero que a primavera chegue Quero que seja inverno todo o ano Oh, a primavera não é assim tão má Ajudas-me a segurar o saco? Claro As folhas estão escragadas Sim, por isso é que estou a limpar o jardim para ficar bonito E para podermos plantar flores Também podemos plantar um jardim com vegetais? Claro O Ruka lembrou-se de como tinha sido divertido plantar vegetais no ano anterior Estava ansioso por voltar a fazê-lo Estás a pô-los no lixo? Isto não é um caixote do lixo É para fazer fertilizante Pomos aqui dentro folhas velhas, plantas e bocados de comida E passado pouco tempo, transforma-se em fertilizante que podemos pôr no jardim Para ajudar as plantas a crescer O Ruka ficou muito admirado Ele achava que a transformação das folhas em fertilizante era magia Agora que já acabei, por que não vamos dar uma volta? Podíamos ir ao parque Sim! Mas primeiro vamos buscar-te um casaco mais leve Já não precisas do casaco de inverno Então o Ruka vestiu o seu casaco de primavera E foi com o pai ao parque Sentia-se bem por já não estar a usar o seu grosso casaco de inverno E as suas luvas e o seu grande cachecol Olha! É um pinta-roxo! Pois é! Não sabia que eras um especialista em pássaros Os pinta-roxos têm o peito vermelho Aprendemos isso no infantário E o Landa procura de minhocas para comer Minhocas? Hum! Que delícia! Pai! Gansos do Canadá A menina Martins disse que todos os pássaros que partem no inverno Regressam na primavera Pois é! E os animais que dormem durante o inverno acordam Como os ursos! Isso mesmo! O Ruka estava contente para os pássaros estarem a regressar E os animais a acordar A neve na caixa de areias apareceu! Ui! O Ruka gostava de brincar na caixa de areia Ele começou a pensar em todas as coisas que podia fazer Agora que a neve tinha desaparecido E aí O Ruka gostava de brincar na caixa de areia E aí E aí E aí A minha bicicleta Lá! E aí? E aí? Vá lá! Vá! 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 O verão vem logo a seguir a primavera, não é, pai? Sim, o verão, a seguir o outono e depois inverno novamente Eu gosto da primavera Eu também Quando chegaram a casa, havia outra surpresa primaverila à espera do Ruca O Ruca lembrou-se do quanto a Rosita e a mãe gostavam de flores bonitas Mãe, Rosita, venham depressa Vejam, flores! Flores! Não são lindas? Chamam-se íris e são as primeiras flores da primavera Bom trabalho, Ruca O Ruca estava muito feliz por ter encontrado as primeiras flores da primavera Ainda bem que a primavera chegou Agora posso andar de bicicleta, jogar futebol e brincar na caixa de areia E andar de escorrega e nos balões e jogar beisebol e ir andar... É primavera! É já, é já, é primavera já Sol aquecer, flores a crescer, é primavera já É já, é já, já há tempo de cantar Brincar, comer, vou-me esconder, há tanto para fazer Agora dá para sair, estar ao ar livre, comer e rir Ir à montanha ou ir ao voo Também podes vir tu É já, é já, já estás a balançar Tão verde que o jardim está, é primavera já Cada estação é diferente, com coisas novas para a gente Mas chegou a primavera, tu não estás contente? Caminhar ou pedalar, pular, saltar ou jogar Gosto do outono, gosto do verão Na primavera é que é bom É já, é já, é primavera já Um sol voltou, que calor está A primavera já está! Ruki, é dia das mentiras Uma manhã, ao pequeno almoço, o pai fez uma coisa Engraçada Pai, o que estás a fazer? Vou pegar uma partida à mãe Bom dia a todos Bom dia! Bom dia! Obrigada Ai, não acredito Já são nove horas Eu tinha a certeza que eram oito É muito estranho É dia das mentiras O pai me deu as horas São só oito horas, não nove Foi uma boa partida do dia das mentiras Enganaram-me mesmo Mãe O que é o dia das mentiras? Todos os anos há o dia das mentiras É um dia especial em que podemos pregar partidas engraçadas às pessoas Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém Também posso pregar partidas? Em que é que tu estás a pensar? Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém Bem, é melhor tratar dos bobos de primavera O que são bolos de primavera? São grandes sementes de flores que só crescem na primavera Por isso, dentro de um mês, teremos lindas flores no nosso jardim Eu vou vingar-me Podes sempre tentar O Ruca queria pregar uma partida do dia das mentiras à Rosita Mas não sabia que tipo de partida a faria sorrir Então o Ruca teve uma grande ideia Algo que certamente faria a Rosita rir A Rosita foi ficar tão admirada Depressa, Riscas, temos de nos esconder Dia das mentiras, Rosita Boneca mau Pois é, eu vesti a tua boneca É uma partida Ruca, brinca às bonecas? Está bem Eu brinco às bonecas contigo O Ruca ficou triste para Rosita não se ter rido da sua partida Ruca, é uma chamada para ti Já vou Está lá? Quem é, Ruca? Eu... eu não sei Parece um... um dinossauro Dia das mentiras Foi uma ótima partida, mãe Agora é a tua vez de me pregares uma partida Está bem O Ruca queria inventar uma partida mesmo boa para pregar à mãe Mas... Dia das mentiras Então o Ruca teve uma ideia ainda melhor para enganar a mãe Mas que estranho Eu sei que deixei os chinelos algures por aqui Que tal umas cenouras? Aqui tem Já podem ir Dia das mentiras Olá, Ruca O que andas a fazer? Vou pregar uma partida à mãe Não lhe digas nada, está bem? Não digo, prometo Não riscas, para Oh, Ruca Encontraste os meus chinelos Obrigada Procurei-os por todo lado Boa tentativa, Ruca Ei As páginas deste jornal estão viradas ao contrário Dia das mentiras Apanhaste-me O Ruca estava decidido a pregar uma boa partida a alguém naquele dia Então teve uma excelente ideia Oh, céus Dia das mentiras Enganei-te? Podes crer que sim Por um momento pensei que havia um dinossauro verdadeiro no nosso frigorífico Que tolice Agora quero pregar uma partida ao pai Ajudas-me, mãe? É claro que ajudo Em que é que tu estás a pensar? Pai, pai, vem depressa É incrível As tuas flores já cresceram Nem tiveste de esperar Uau Deviam ser bobos mágicos Dia das mentiras Dia das mentiras Ei Não são flores verdadeiras São de plástico Ruca Enganaste-me Sim Eu também enganei o Riscas Dia das mentiras Riscas Descurdo 1 1 2 2 2 Mil 3 2 3 3 2 3